Veja nesta edição, doença de Alzheimer atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré levada a Altamira. Cães e gatos são adotados em Feira Solidária. Festival Internacional do Chocolate reúne produtores e chefes de cozinha. Uma série de reportagens especiais sobre o projeto Ribeirinho Cidadão. E os detalhes sobre um simpósio internacional que tem como tema o combate ao crime. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de uma doença que atinge cerca de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo. O Alzheimer. O idoso corresponde à maioria dos pacientes. Conheça agora os sintomas e a importância da família durante o tratamento. Graça perdeu sua mãe há sete anos. Durante os últimos 23 anos de vida dela, que tinha Alzheimer, Graça se tornou sua cuidadora. Durante esse tempo, sua rotina era de doação. A mamãe passou 23 anos com o diagnóstico. E aí, depois de muito tempo que a gente aceitou a doença, mas assim, a negação, o primeiro momento é um momento de negação. De não aceitação. Porque ninguém quer ver uma pessoa querida doente. Então a gente passa por essa fase, tenta superar isso com apoio e buscando informação. Aí depois começa a lidar, conhecer os sintomas e descobrir que quando ela faz uma coisa, quando ela diz uma coisa, quando a gente percebe o esquecimento, não é ela que está fazendo isso. Quando ela diz que eu não sou filha dela, que ela não me reconhece como filha, não é ela, é a doença. E isso é um sintoma da doença. Atualmente, ela atua como conselheira fiscal da Abraes, a Associação Brasileira de Alzheimer. A família, fundamentalmente, precisa ter informação. Se ela não conhecer, ela precisa ter a informação para conhecer a doença, os sintomas da doença, para poder saber lidar com esses sintomas. Então, se ela não tiver conhecimento sobre a doença, dificilmente ela vai cuidar bem. E ela não tendo esse conhecimento, ela não vai cuidar bem e quem vai padecer é a pessoa, porque vai sofrer toda essa falta de conhecimento, toda essa falta de informação. O Alzheimer é uma doença degenerativa que atinge principalmente os idosos. A perda de memória e a desorientação em relação ao seu espaço e ao tempo são as principais características. Na verdade, o Alzheimer é uma doença degenerativa, progressiva, não tem cura ainda. Os maiores sintomas são em relação à memória, ao cognitivo. Esse paciente vai começando a ter lapsos de memória e isso vai interferindo na vida prática dele, do dia a dia. Hoje não tem nenhuma forma de prevenir o Alzheimer. O que a gente diz é que a prevenção são os hábitos de vida. É o estilo de vida, é a atividade física, é a alimentação, são aqueles hábitos do fumo, do álcool. Então, essa é a forma que a gente previne saúde para qualquer doença. O apoio da família deve partir da busca por informações sobre a doença. A gente ainda tem muito, se fala muito pouco sobre o tratamento não medicamentoso no Alzheimer. E ele é muito importante, principalmente para orientar o familiar de como lidar com esse paciente. Ele tem alteração de humor. Então, como lidar com essa alteração de humor? Ah, o familiar nunca foi agressivo e começou a ser agressivo. Como lidar com essa agressividade? Então, a gente dá orientações para esse paciente. Agora, fora isso, é a prática. É a paciência. A gente precisa ter muita paciência com o paciente com Alzheimer, porque ele cria uma alteração comportamental que você nunca está preparado. Você não sabe o que ele vai fazer, você não sabe como ele vai responder aquele estímulo. Então, a gente precisa ter paciência demais para lidar com esse tipo de paciente. Eu escolhi ser cuidadora. Então, eu tenho que conciliar a minha vida de cuidadora com a minha vida social. Então, se eu hoje não posso ir ao cinema, mas amanhã eu vou. Ou eu já fui. E aí eu deixo, eu fico convivendo com aquela pessoa a um momento, porque eu estou propiciando a ela tranquilidade, felicidade, sabe? Para que ela viva bem, para que ela tenha qualidade de vida nos últimos momentos dela. Pelo menos isso. É a oportunidade que também eu tenho, enquanto pessoa, de retribuir, sabe? Um pouco que, por exemplo, a mãe fez tudo. Ela me ensinou a andar, me ensinou tudo. Eu sou o que ela me ensinou. Então, nesse momento, é o momento que eu tenho de retribuir um pouco tudo o que ela fez por mim. Os 62 médicos estrangeiros e um brasileiro que desembarcaram no último sábado em Belém pelo programa Mais Médicos participam durante toda esta semana de um curso preparatório na Ilha de Mosqueiro. A ideia é que eles conheçam as diversas realidades da saúde no Pará, especialmente nos municípios onde vão trabalhar. Um kit com informações sobre a política de atenção básica à saúde foi entregue aos médicos. Eles atuarão em 28 municípios paraenses e em dois distritos sanitários indígenas no Tapajós e em Altamira. Até quarta-feira, Belém está sediando o Simpósio Internacional Brasil-França, promovido pela Escola Superior do Ministério Público da União, em parceria com a Escola Nacional de Magistratura da França. O encontro debate ações realizadas pelos dois países no combate ao crime. Sobre esse assunto, a repórter Caroline Guimarães conversa agora com o procurador da República, o Biratã Caseta. Caroline. É isso mesmo, Marcos. O Simpósio é uma troca de experiências de combate ao crime. Quem quiser participar agora conosco pode ligar para o 4006-9211. Está aqui ao meu lado o procurador da República, o Biratã Caseta. Procurador, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada. O Simpósio traz vários especialistas em diferentes assuntos de diferentes partes do país, inclusive da França. Qual a importância dessas discussões, procurador? Bom, primeiro é um momento de fortalecimento dessa relação Brasil-França no treinamento de juízes e procuradores. E ele também nos permite comparar as experiências, o que tem sido feito na França, o que tem sido feito no país vizinho, como é o caso aqui da Goiânia Francesa, no combate a crimes que são comuns a todos nós, especialmente no tráfico de pessoas, no tráfico de armas e de drogas e também, no caso especificamente do Brasil, no caso do trabalho escravo. E essas experiências fortalecem os nossos laços. São diferentes discussões, né? Assuntos que realmente geram polêmica, que realmente chamam as pessoas a discutirem. Como é que vai ser feito todo esse trabalho? Como é que está sendo dividido isso? Bom, nós temos quatro painéis, são quatro períodos, na tarde de hoje, manhã e tarde de amanhã e manhã da quarta-feira. Cada um desses painéis com um tema central e com quatro expositores. A ideia é que realmente haja tempo para que essas pessoas falem, exponham as suas ideias, as suas experiências e que haja uma troca com a plateia. Está reservado pelo menos 15 a 20 minutos de debate com cada um desses palestrantes, para que nós possamos extrair o máximo disso. Em cada um desses painéis foi tentado introduzir temas realmente importantes e visões diferentes. Então, no painel de encerramento, por exemplo, em que vamos discutir a questão do tratamento à droga, um desafio muito importante para nós, nós teremos pessoas com visões diametralmente opostas e a ideia é que todas elas tenham espaço de falar e que a plateia possa, a partir desses dados, construir a sua própria convicção, o seu próprio entendimento. Agora, procurador, embora o tema seja voltado muito para a área do direito, muitos palestrantes não são dessa área, né? Sim. Nós temos um grupo grande de procuradores da República, membros juízes, mas há também gente da sociedade civil. Hoje mesmo nós teremos um representante do Ministério da Justiça que vai falar sobre qual o plano brasileiro de enfrentamento ao tráfico de pessoas. mas teremos também uma pessoa que já foi vítima do tráfico, para dar seu depoimento sobre o que viveu, tanto lá quanto no retorno, se nós tivemos um verdadeiro atendimento a ela ou não. E teremos alguém da sociedade civil para fazer esse contraponto, para fazer a crítica, não apenas na área do direito, mas a crítica em relação à eficácia dessas nossas políticas e onde nós falhamos. Eu acho que o mais importante em todos esses debates é identificar onde nós estamos falhando e buscar uma solução para esses erros que nós ainda não corrigimos. Agora, qual a importância de um evento como esse ser realizado aqui em Belém? Bom, primeiro, eu acho que isso descentraliza. Nós deixamos de ter essas discussões apenas nos grandes centros brasileiros. Brasília, Rio, São Paulo. Nós introduzimos Belém nesse circuito. Acho que essa é uma característica dos eventos da Escola do Ministério Público da União, de descentralizar, de permitir a participação de pessoas de outras áreas e também de dar um olhar diferente, um olhar que não seja apenas aquele do sul-sudeste do Brasil, que introduza a realidade amazônica, que introduza as dificuldades tanto geográficas quanto estruturais do que nós vivenciamos aqui no norte do país. Agora, acaba que cria um laço Brasil-França. Qual a importância desse fortalecimento, dessa junção? Bom, isso é essencial. Se nós temos, na relação histórica com a França, de troca de experiências, e uma área da França tão perto de nós, como é o caso da Goiânia Francesa, onde há um intercâmbio muito grande, especialmente no Amapá, para a Goiânia Francesa, através do Oiapoque, através das pontes que estão se construindo, essa proximidade, ela não só permite que os franceses nos conheçam, que haja uma quebra um pouco daquele estereótipo que se tem do brasileiro, do Amazônica, eles começam a conhecer a realidade do que é Belém, do que são as pessoas, de como nós trabalhamos, e nós também começamos a conhecê-los. E isso, do ponto de vista do combate à criminalidade, é muito importante, porque ele permite a criação de canais de comunicação que tornam mais ágeis essas informações quando nós precisamos ter um combate de crimes transnacionais. Muito obrigada por conversar conosco, lembrando que o procurador Viratã Caseta também é um dos palestrantes do simpósio, e o tema dele é sobre trabalho escravo, é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. É com você, Marcos. E agora vamos falar de trânsito na capital paraense. A Avenida Almirante Barroso, em Belém, será interditada entre a Tavares Bastos e o Complexo do Entroncamento. O Pará é o segundo maior produtor de cacau do Brasil, um dos principais destinos da produção do fruto e a fabricação de chocolate. Em Belém, um festival internacional reuniu produtores paraenses e de outros estados do Brasil. Seu Ivan é agricultor há mais de 30 anos no município de Medicilândia, no Pará. Atualmente é membro de uma cooperativa de produção de cacau. Ele explica como funciona o processo desde a colheita do fruto até o armazenamento da amêndoa. Para que a gente tenha um bom chocolate, nós começamos na colheita. Então, essas colheitas são feitas de 15 a 20 dias, de uma colheita para a outra. Aí você tem que fazer logo em seguida a quebra, no máximo em três dias da derruba. Aí derruba o que a gente fala, a gente corta o fruto, aí carrega, coloca no monte e imediatamente a gente faz a quebra. Imediatamente, você terminou ali, você leva para o coxo de fermentação. Ali você faz as viradas, você vai ficar de cinco a seis dias. Terminando esse processo, aí você tem que levar para a barcaça, no quinto ou no sétimo dia. Aí você leva para a barcaça e ali você vem, o primeiro dia, quanto mais sol, melhor. É o período que ela está acabando de chegar a fermentação ali. Aí, isso até o final da secagem que dura de seis a dez dias. Quando você faz todo esse processo, lá no final, no chocolate, aí você vai ter um chocolate de primeira qualidade. O município de Medicilândia é considerado o maior produtor de cacau do Brasil, concedendo ao Pará o título de segundo maior estado produtor do fruto. O primeiro é a Bahia, onde fica o município de Ilhéus, cidade onde surgiu o Festival Internacional de Chocolate. O principal objetivo desse evento é você estimular a produção de um chocolate de mais qualidade, mostrar que o Brasil já tem essa capacidade de produzir um cacau de excelente qualidade, um cacau que o mundo já reconhece como um dos melhores cacaus do mundo. Nós podemos dizer que o cacau é uma paixão internacional e é também uma paixão do município de Medicilândia, no interior do Pará. Olha quem nós encontramos aqui na feira do cacau, a rainha do cacau do município de Medicilândia e vai contar para a gente um pouco dessa experiência de ter sido, de ter representado essa produção porque também é filha de produtora, não é isso? Isso, sou filha de produtor. Lá meu pai produz cacau e desde pequenininha já conheço muito bem da onde se produz o cacau, da onde vem o chocolate, né? Que muita gente não conhece, da semente, da produção. Como é que foi a experiência de ser a rainha do cacau do município de Medicilândia? Foi muito maravilhosa e fiquei muito feliz de estar representando o meu município e estar divulgando ele aqui nessa feira. Uma caravana de 43 produtores da rodovia Transamazônica participa do festival. Ademir é presidente de uma cooperativa de produtores de chocolate e fala de sua experiência. A partir de 2008, a gente então intensificou essa discussão mesmo de fazer acontecer também a realidade da industrialização do chocolate. Teve um apoio do Estado, a gente formou uma cooperativa e hoje a gente está com 3 anos de cooperativa, 2 anos da indústria funcionando e a gente já consegue fazer um chocolate que diferencia um pouco do chocolate que tem dentro do mercado por causa do trato que a gente tem dado com amêndoa diretamente, uma boa coleta com uma boa fermentação de cacau. São produtos preparados com técnicas diferentes das já consagradas no mercado. Até algumas embalagens são produzidas pelas famílias de agricultores, de forma artesanal, com folhas de cacau desidratadas. Neiva administra uma loja de chocolates em Marabá, no sudeste do Pará. Ela garante a qualidade dessa produção. Que é um sabor diferenciado pelo fato de ter o teor de cacau maior, por não ter gordura vegetal, que ele é feito com a manteiga mesmo do cacau. Minha loja em Marabá está tendo sucesso, estou conseguindo já os clientes fidelizados, que estão sempre na minha loja e eles estão amando muito o nosso chocolate. O programa Nota Fiscal Cidadã realiza na próxima quarta-feira um novo sorteio para a distribuição de prêmios no auditório da Secretaria da Fazenda do Pará, em Belém. Foram gerados mais de um milhão de bilhetes para cerca de 78 mil participantes. Os consumidores cadastrados já podem conferir com quantos bilhetes irão participar. E para este sorteio, valem as informações de notas e cupons fiscais emitidos com CPF em abril, maio e junho deste ano. Para mais informações, visite o site da Cefa ou ligue para o 0800-725-5533. E a partir de hoje, os contribuintes incluídos no Simples Nacional poderão receber alertas ao acessarem o portal do sistema na internet. O objetivo é informar os contribuintes sobre irregularidades nas informações. Os avisos serão vistos até o fim de outubro e, a partir de dezembro, a receita começa a fiscalização dos que não fizerem as correções. Atualmente, existem mais de 3 milhões e 400 mil contribuintes que optam pelo Simples Nacional. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi levada à cidade de Altamira, no sudoeste paraense. Um momento de festa e de emoção para toda a comunidade do município. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. A celebração foi regada à emoção. A igreja do Xingu lotou a praça que acolheu devotos de Altamira e também de outros municípios vizinhos. Gente que veio ver de perto a rainha da Amazônia, que veio tocar em seu precioso manto. A multidão formou um socorro para saudar Maria de Nazaré, que também é a padroeira da prelazia do Xingu. A comunidade católica pede, mas também agradece, pelas bênçãos recebidas através da intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. Jennifer, de 9 anos, diz que a fé e o amor pela Virgem Santíssima começaram bem cedo. A pequena também fez seus agradecimentos. Eu agradeci a saúde que a minha família tem, de tudo que ela fez para mim. As melodias embalavam as centenas de vozes, que aclamavam com muito fervor a Virgem Santíssima. A vinda da Santa foi articulada pelo Santuário de Nossa Senhora de Nazaré da Prelasia do Xingu. A Arquidiocese de Belém enviou o Segurança e o Diretor de Patrimônio do Sírio, que disse que é um privilégio levar a imagem para o interior paraense. Neste período que antecede a maior manifestação de fé da Amazônia, a imagem visita mais de 200 cidades. O acolhimento que nós tivemos aqui hoje foi fantástico. Todas as pessoas que organizaram o evento foi fantástico. O povo daqui muito acolhedor. E para nós é uma satisfação muito grande conseguir trazer a imagem, numa época, como você mesmo falou, muito complicada, muito cheia de trabalho. São mais de 200 peregrinações. Então nós ficamos muito gratificados de poder trazer a imagem aqui. A gente sabe que para as pessoas irem para Belém, às vezes é mais complicado. Então para nós é uma satisfação muito grande poder ver a emoção do povo. Para o Vigário-Geral da Prelasia do Xingu, Nossa Senhora veio abençoar e trazer paz para Altamira. A gente se emociona porque não estamos recebendo só a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Estamos recebendo também toda a afetividade e toda a grandeza de fé expressa pelo coração de cada pessoa que está expresso no rosto. E eu estou sendo esse privilegiado de recebê-la e conduzir. Nos dias 19 e 20 de setembro, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano realizará em Belém o primeiro Fórum de Gestão Ambiental em Saúde da América Latina. O evento reunirá especialistas do Brasil e da América Latina para discutirem questões como o impacto ambiental causado pelos serviços de saúde e os processos operacionais que permitem o gerenciamento dos recursos naturais. E você acompanha ainda nesta edição Feira da Solidariedade com Cães e Gatos em Belém. Uma série especial de reportagens sobre o projeto Ribeirinho Cidadão. E voltamos a falar sobre o Simpósio Internacional de Combate ao Crime. O Nazaré Notícias volta em dois minutos, não saia daí. Estamos de volta com o Nazaré Notícias e vamos direto chamar a repórter Caliunia Guimarães que está com o Procurador da República, o Biratã Caseta, falando sobre o Simpósio de Combate ao Crime. É isso mesmo, Marcos. E vamos falar agora especificamente sobre o trabalho escravo que é o tema da palestra do Procurador o Biratã Caseta. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Procurador, primeiro, para que a gente entenda o que caracteriza o crime de trabalho escravo. Bom, o crime de trabalho escravo está vinculado sempre a uma superexploração da mão de obra. Você tem aí o cerceamento de liberdade. E o cerceamento de liberdade não é necessariamente aquele clássico em que a pessoa fica acorrentada, proibida de sair. Qualquer tipo de cerceamento de liberdade, de ir e vir, até mesmo e especialmente por dívidas, por dívidas que o trabalhador imagina ter contraído com o empregador, pode caracterizar o trabalho escravo. Então, nós temos uma situação de relação de trabalho em que haja uma superexploração do trabalhador e em que ele esteja vinculado a esta relação sem poder se desfazer, a não ser com utilização de terceiro, com entrada de terceiro. Então, é a superexploração que marca o trabalho escravo. Com relação a esse tipo de crime, como é que está o estado do Pará? Bom, Carolina, nós avançamos em muitas coisas. Nós, alguns anos atrás, não tínhamos números, não tínhamos números de processos, não tínhamos nenhum resultado para mostrar. Hoje, nós já temos uma quantidade razoável de ações em curso, de pessoas que foram libertadas, mas tudo que é feito nesse campo, ele é sempre menor do que a realidade. Nós podemos dizer que nos últimos anos foram libertadas no Brasil, como um todo, mais de 25 mil trabalhadores, em torno de 30 mil trabalhadores. Boa parte desses é concentrados na zona rural e boa parte concentrados entre os estados do Pará e Mato Grosso. Pará e Mato Grosso competem em uma competição muito ruim, ano a ano, para saber qual foi o estado em que o trabalho escravo mais apresentou libertações. Nós não temos ainda um horizonte que possa dizer que, olha, ele está diminuindo, nós estamos conseguindo grandes resultados. O que nós temos hoje é um horizonte de aumento de repressão, um número maior de libertações, um número maior de ações penais e de condenações. Mas ainda sem um quadro muito claro de que esta realidade esteja diminuindo. Ela está se tornando visível, o que já é muito bom, porque antes ela era um dado que a sociedade fazia de conta que ele não existia, ou que ele não era tão fácil de se localizar. Hoje a gente já tem, mas ainda é uma realidade muito forte no nosso interior. Quais são as dificuldades de combate desse crime? Bom, primeiro tem uma dificuldade sociocultural, que é uma certa aceitação nesse tipo de exploração, especialmente no caso do trabalho rural. Você tem, tanto em relação ao trabalhador quanto ao empregador, uma ideia de que essa condição de trabalho sempre foi assim, é assim há muitos anos e que repetir isso não é um crime. Então você tem aí um elemento cultural muito forte que acaba justificando essa conduta e às vezes até tornando ela quase que invisível para a sociedade, porque a sociedade vê aquilo, ah, sempre foi assim, essas pessoas não têm direito. Ao lado disso você tem uma condição social muito forte, que é a pobreza desses trabalhadores, a falta de qualificação, a falta de outras oportunidades, que acabam fazendo com que aquela situação, aquela oferta de emprego que é muito ruim, seja aceitável porque é a única que ele tem. Então nós temos que combater cada vez mais essas condições, de onde saem essas pessoas, dar a essas pessoas condições de ter um outro tipo de trabalho, de ter oportunidades, porque aí elas não aceitarão essa proposta, e aumentar a repressão. Aumentando a repressão você consegue somar esforços. Agora não adianta só ter repressão. Enquanto você tiver, de um lado, entendimento cultural de que isso é aceitável, de outro, pessoas precisando desse tipo de trabalho, toda repressão será ineficiente, ela virá sempre atrás dos problemas que já terão sido. Precisa de um trabalho de educação, na verdade. Precisa de um trabalho de educação, precisa de um trabalho de fortalecimento dessas pessoas, precisa de um trabalho de melhoria da repressão, e precisa de um trabalho de conhecimento, das pessoas reconhecerem que aquilo não é uma condição digna de trabalho. Agora, para combater esse crime, várias instituições se articulam, né? Existe uma rede ali de combate, de proteção. Sem dúvida, eu acho que esse é o motivo pelo qual a gente pode dizer que avançou. Você tem sociedade civil atuando muito fortemente. No caso do trabalho rural, a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, exerce um papel essencial. Outras comunidades de base também são essenciais, porque elas nos trazem as informações. Esses fatos ocorrem muitas vezes em locais distantes, eles não estão ali no centro das cidades, essa informação demora para chegar. Então, a sociedade civil é essencial. O aumento da importância disso nas políticas públicas também é visível. Você começa a ter, já há alguns anos, um trabalho estruturado do Ministério do Trabalho e Emprego na repressão, a Polícia Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, todos agindo em busca dessa repressão. Tanto que nós já começamos a ter, em outros locais do país, a descoberta do trabalho escravo urbano, que também durante muitos anos era considerado uma lenda, algo que não existia. Esse esforço se produziu mais no campo, acabou trazendo também resultados nas cidades. Obrigada, procurador. Lembrando que este e outros assuntos vão ser debatidos no simpósio, que acontece no auditório da Justiça Federal, é isso, procurador? Isso, no auditório da Justiça Federal, que fica na Domingos Marreiros, entre a Generalíssima Deodoro e a 14 de março. Começa hoje, às 14 horas, vai até às 18, amanhã nós teremos períodos de manhã e de tarde, começando às 8, ainda está meio-dia, retornando às 14, e encerra na quarta-feira com um debate que terá algumas das pessoas que estão discutindo a reforma do Código Penal com um enfoque na questão das drogas. Muito obrigada, procurador. Isso tudo acontece aqui em Belém. Marcos, é com você. Sírio 2013, as equipes das Secretarias de Saneamento e de Urbanismo de Belém intensificaram os trabalhos de limpeza e recuperação das ruas da capital paraense, que fazem parte do trajeto do Sírio de Nazaré. No sábado e no domingo, que antecedem o Sírio, estão programadas lavagens nas ruas. Mais de 300 homens estão trabalhando nesta primeira etapa da operação. O Movimento República de Emaús realizou, neste final de semana, em Belém, um seminário para debater a juventude e os direitos humanos. O encontro também serviu como preparação para a grande coleta que o movimento realiza no final de setembro. Uma linguagem de jovem para jovem. A programação do seminário foi pensada pela própria juventude, para assim estar mais próximo do público. Então a gente disse, poxa, a juventude está aí. A juventude quer isso. Então vamos fazer um seminário, vamos propiciar para eles essa formação, que eles possam ver que não está tudo bem, que falta alguma coisa, e que a gente está indo, está formando, e quanto é que esses jovens futuramente estejam inseridos também nesse processo formativo. O tema central da discussão foi a juventude e os direitos humanos. Hoje em dia a gente está tendo muita informação, mas às vezes essas informações exageradas. E hoje em dia a gente tem que ter informações específicas que venham nos beneficiar futuramente. Tem informações que a gente recebe aí que até mesmo prejudicam o nosso desenvolvimento de ciência, de razão. Então o que beneficia esses encontros é a comunicação certa, perfeita, encaixando que lá na frente, essa comunicação que nós estamos tendo agora do encontro da juventude, é necessário para a gente ter um crescimento politizado lá na frente, seja na sociedade, e também cobrar o nosso direito em cima desses aprendizados que nós estamos tendo aqui. Cerca de seis jovens acompanharam a formação. A criminalização da juventude, a redução da maioridade penal, o extermínio de jovens, a manifestação pública através de protestos e a reforma agrária, são temas discutidos aqui dentro no seminário. A ideia é apresentar possibilidades de engajamento político da juventude. Esse evento vem fomentar nesse adolescente uma construção política, no sentido de ele estar buscando os seus direitos. Então ele vem realmente informar esse adolescente acerca dos direitos humanos, o que ele tem direito em relação à questão realmente da garantia do acesso à educação, profissionalização, saúde, esporte, lazer. Vem também problematizar algumas situações que estão ocorrendo com o jovem, em relação à questão da letalidade juvenil, a criminalização. E vem refletir junto a esse jovem o que ele pode fazer enquanto jovem para estar fazendo com que essas políticas públicas possam ser garantidas e esse jovem não está se envolvendo, não está morrendo, não está se envolvendo com a criminalidade, enfim. Os estudantes que vão prestar vestibular podem se inscrever para participar do terceiro aulão solidário que a Universidade Federal do Pará promove nesta quarta-feira. As aulas abordarão as disciplinas de Física, Química, Geografia e Língua Portuguesa. O evento ocorrerá no auditório do Instituto de Ciências Jurídicas a partir das duas horas da tarde. As inscrições serão feitas somente pela internet e terminam automaticamente após atingir a quantidade máxima do auditório, que é de 400 pessoas. Neste final de semana, mais de 30 animais resgatados das ruas de Belém e no município de Santa Cruz do Arari, no Marajó, foram disponibilizados para adoção. Voluntários de abrigos organizaram uma feira da solidariedade com cães e gatos. 30 animais foram disponibilizados à adoção. E mesmo com o estresse do ambiente movimentado, foi difícil não encontrar o olhar de compaixão. Vanessa ficou sensibilizada. Os bichines precisam de ajuda, né? Tenho pena de bichine, eu gosto. Aí, estou escolhendo ainda qual. A feira foi organizada pelo Abrigo Alphemile, que atualmente conta com mais de 400 animais. O objetivo do evento é a gente tentar doar os animais do abrigo, fazer uma adoção responsável, né? É conscientizar as pessoas a respeito do problema de abandono de animais. Nós vamos ter várias palestras falando sobre isso. Colocar as posições dos animais de Santa Cruz do Arari, que foram torturados, massacrados, e hoje eles estão bem, como a gente pode verificar. E trabalhar com a conscientização das pessoas mesmo, porque não adianta a gente só fazer a campanha de adoção sem conscientizar. Os animais disponíveis para adoção foram resgatados nas ruas de Belém. Por enquanto, os cachorros de Santa Cruz do Arari estão somente para visitação. A maioria ainda passa por tratamento de saúde. Assim que estiverem saudáveis, a expectativa é que daqui a seis meses sejam colocados para adoção. Os animais são entregues saudáveis e desverminados. Os filhotes foram os mais procurados. Eu acho que ele tem que ter um dono para cuidar dele, né? Porque fica ruim ficar o bichinho abandonado, né? Não é legal, né? Se tiver uma pessoa para cuidar, melhor ainda, né? Para efetivar a doação, o candidato passa por uma entrevista e acima um termo de adoção responsável. Não é só para pegar e levar para o quintal, não. Não é só para levar e jogar no quintal. Tem que levar, cuidar, dar muito carinho. Eu já peguei o meu, olha. O meu macaquinho, o caco. Dô muito amor para ele, durmo com ele. Não pode dormir na cama, né? Porque aí não pode misturar. Mas tem que dar amor, tem que dar cuidado, comida. Mas acima de tudo, amor. Porque adotar é isso, adotar com a alma. Não é só no papel, né? Este casal passou por todo o processo e agora aumentou a família. Eu vi no Facebook essa programação e resolvi viver para ver se eu gostava de algum, né? E gostei dela. A Receita Federal liberou hoje nos bancos o pagamento do quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013. E para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, no 146. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablet e smartphone. A restituição fica disponível no banco durante um ano. A Receita informa também que caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá contactar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil. Durante esta semana apresentaremos uma série de reportagens sobre o projeto Ribeirinho Cidadão, a busca da inclusão social. O projeto é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e foi idealizado pelo juiz da comarca de Almeirim, Márcio Teixeira Bittencourt. Ele busca atender as comunidades que vivem isoladas de seus direitos. Confira agora a primeira reportagem da série que mostra o que é o projeto Ribeirinho Cidadão. Almeirim é um município paraense com cerca de 33 mil habitantes. Fica a 680 quilômetros da cidade de Belém. Possui uma área de 72.900 quilômetros quadrados. É um dos maiores municípios do estado do Pará, uma extensão que é entrecortada por quatro grandes rios, Arraiolos, Paru, Xicaia e Jari. Dentro do município de Almeirim há 147 comunidades de Ribeirinhas. O acesso entre elas e a cidade se dá exclusivamente pelo rio. Por Almeirim ser uma região entrecortada por rios, a grande dificuldade da população ribeirinha no que diz respeito ao acesso a direitos básicos, como emissão de documentos, educação e saúde. A dificuldade está no deslocamento. Para os moradores das comunidades de Ribeirinhas, chegar à cidade não é tão fácil. São horas de viagem pelos rios, o que dificulta a realização de procedimentos simples, como emissão de documentos, cadastro nos programas do governo federal e assistências social e jurídica. O município de Almeirim contempla mais de 140 comunidades de Ribeirinhas, pessoas que vivem às margens dos rios, centenas de famílias isoladas de seus direitos. Na luta pela garantia dos direitos desses cidadãos que vivem margeados pelos rios, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através do projeto Ribeirinho Cidadão, elaborado pelo juiz titular da comarca de Almeirim, Márcio Teixeira Bittencourt, visa garantir serviços básicos, mas essenciais. A iniciativa do projeto é atender à realidade dos ribeirinhos da Amazônia, especialmente no caso da comarca de Almeirim, que é uma comarca de grande extensão territorial, inclusive praticamente do mesmo tamanho, um pouco maior do que, por exemplo, o estado de Sergipe. Então existe toda uma dificuldade para que as comunidades ribeirinhas, as quais somam aproximadamente 125 comunidades, consigam se deslocar para o serviço de cidadania, em especial a relação à pressão jurisdicional, serviços do Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário apoiou, institucionalizou o projeto Ribeirinho Cidadão, passando para que ele seja implementado em várias outras comarcas, para que os ribeirinhos recebam a pressão jurisdicional, recebam serviços nas suas comunidades. Em 2011 aconteceu o projeto piloto do Ribeirinho Cidadão. Os resultados foram positivos. Nós formamos algumas parcerias, como se fosse um projeto piloto, e executamos na comarca de Altamira, principalmente junto à Terra do Meio. Tivemos bastante sucesso e agora em 2013 nós já estamos na segunda etapa. A comarca de Almeirinho foi dividida pelos quatro maiores rios, que tinham mais comunidades ribeirinhas, e já executamos a primeira etapa na comunidade do rio Arraiolos, que foi um sucesso, e já estamos sempre aprimorando, melhorando os serviços que são prestados, e agora estamos na comunidade do rio Paru, onde são divididas em comunidades polo. Em Almeirinho, o projeto foi dividido entre os quatro grandes rios que cortam o município. A primeira etapa aconteceu no rio Arraiolos, no mês de julho. Uma equipe de profissionais se desloca de barco para uma comunidade que se torna sede, e atende as demais comunidades vizinhas, aquelas que ficam a cerca de duas ou três horas de viagem. Agora o projeto veio para o rio Paru. É a segunda etapa do Ribeirinho Cidadão. Nesta segunda fase, 33 comunidades ribeirinhas são atendidas por uma equipe de juízes, advogados, servidores de cartórios eleitoral e extrajudicial, além de médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e as secretarias municipais de saúde, educação e meio ambiente. Parcerias essenciais para a realização do projeto. E essas foram as notícias do projeto. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho